Para gestores públicos e artistas ou responsáveis por espaços culturais em todo o território nacional, passaremos algumas informações importantes sobre a Lei Aldir Blanc. Fica comigo que hoje falamos sobre quem pode ou não solicitar a ajuda do auxílio emergencial previsto na lei. Antes de ir para o assunto de hoje, eu preciso pedir para você se inscrever no canal e habilitar as notificações no sininho para receber todas as nossas atualizações. E para receber conteúdos exclusivos, torne-se membro do canal. Podem receber o benefício artistas, produtores e técnicos com atividades interrompidas e comprove a atuação no segmento nos 24 meses anteriores à publicação da lei por meio de documentos ou autodeclaração. E aqui é bom lembrar que você assina um documento se responsabilizando pelas informações que está prestando. Se mentir na declaração, poderá até sofrer penalidades, por se enquadrar no artigo 299 do Código Penal Brasileiro, conforme o que descreve o crime de falsidade ideológica. Os beneficiários têm de ser residentes e domiciliados em território nacional e não podem ter acumulado rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2018. E por que em 2018? Porque este é o parâmetro usado para a sua declaração de rendimento de 2019. O que você declarou em 2019 é referente ao ano base de 2018. As regras exigem ainda que o trabalhador precisa ter renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo ou renda familiar mensal total de até três salários mínimos, a que for maior. O pagamento será limitado a dois membros da mesma família, sendo que a mulher chefe de família monoparental receberá duas cotas. E quem não pode pedir ajuda? Pelas regras, os beneficiários de ajuda mensal de R$ 600 não podem possuir emprego formal ativo, não pode estar registrado em carteira. Também não pode receber ajuda quem tem benefício previdenciário ou assistencial ou já recebe algum programa de transferência de renda federal, com exceção do Bolsa Família. O benefício se destina somente aos trabalhadores. A Lei Aldeblanc também fornece um subsídio mensal à manutenção de espaços culturais, que terá valor mínimo de R$ 3 mil e máximo de R$ 10 mil, que será definido pelo gestor público no seu município. E você poderá ajudar ele a construir isso. Fique atento e participe de todas as discussões e encontros virtuais que acontecerem na sua cidade. Além disso, você também poderá apresentar projetos para os editais que o seu município ou estado vier a lançar. Os projetos que forem apresentados devem ser para o desenvolvimento de atividades de economia criativa ou solidária, cursos, manifestações culturais e produções audiovisuais. Você pode receber o auxílio emergencial de R$ 600 e também receber os valores referentes ao seu espaço cultural, caso você administre algum espaço na sua cidade. E também vai poder apresentar projetos nos editais que foram lançados. Mas é bom prestar atenção na regulamentação que o seu estado ou município ainda vão preparar, porque pode haver algum impedimento para que você acumule esses benefícios. Legalmente não há impedimento, mas como a mesma lei prevê que os benefícios sejam direcionados ao maior número possível de artistas em espaços, é provável que o seu estado ou município determine uma distribuição diferente. É isso. Se gostou da informação, dá um like para eu saber que você gostou mesmo. Compartilha com quem precisa. Isso ajuda o canal e a gente a saber o que é mais relevante para você. A gente se vê! A gente se vê!